Crônicas de Machado de Assis Por que ler as crônicas do Machado? Vamos direto ao ponto, né? Por que ler as crônicas do Machado? Primeiro de tudo, porque Machado é Machado, né? E é incrível porque, sei lá, as primeiras crônicas dele tinha 21, 22 anos, se eu não estou enganado E a gente vê 23 anos, essas primeiras crônicas que a gente vai ler aqui no canal E a gente já vê a inventividade na língua, já vê aquela ironia dele Já vê a bagagem cultural brutal que o cara tem, né? Então esse é o primeiro motivo pra ler o Machado de Assis Machado é Machado e ler Machado de Assis é bom Esses dias mesmo eu estava lendo um dos poemas do Machado de Assis E aí eu li o poema e falei, nossa, é bom, é bom o poema Mas não é aquela coisa genial, é bem bom, só isso E aí eu fui ver o desgraçado, tinha 17 anos 17, 16 anos quando ele escreveu aquilo ali E eu estava dizendo, ah, é bom comparar usando os parâmetros dos grandes poetas, né? E o Pia com 17 anos já escrevia bem, né? Então esse é o primeiro motivo, né? Segundo motivo Pra entender as grandes obras do Machado É muito interessante você estar acostumado com o vocabulário que Machado usava É muito interessante você se acostumar com o estilo que ele usava É muito interessante você se acostumar com as referências Isso significa que na leitura das grandes obras consagradas do Machado, né? Então a gente está falando dos romances, principalmente da segunda fase e dos contos A coisa vai fluir muito mais E a coisa fluindo muito mais Você vai ter uma experiência literária muito mais próxima Da que Machado planejou, né? Machado de Assis não planejou que você ia ter que ficar abrindo o dicionário toda hora Ah, aqui vai ter pausa, né? E o escritor, quando escreve, ele tem um leitor ideal na mente dele É um leitor que tem muita boa vontade Um leitor que tem a cultura Um leitor que fala a mesma língua que o escritor, né? E pensando nisso, ele pensa no ritmo da narrativa Deixa eu dar um exemplo assim, extremo Vamos imaginar que eu estou escrevendo uma história de terror, né? E a coisa vai num ritmo frenético Até o momento que aparece alguma coisa O leitor fica impressionado com aquilo, né? E é aquele ritmo frenético que causa aquele efeito Se o meu leitor, em cada página Ele tem que ficar consultando o dicionário 35 vezes O efeito meio que se perde Eu consigo conhecer o efeito, eu sei, né? Intelectualmente eu sei Ah, esse é o efeito E até posso sentir um pouco do efeito Mas o efeito mesmo eu não vou conseguir Não vou conseguir do modo que o autor planejou, né? Então, as nossas leituras vão fluir muito melhor Nas outras coisas que o Machado escreve É claro que isso pode ser selecionado de uma outra maneira, né? Uma maneira muito interessante é você, por exemplo Você vai ler o Dom Casmurro Você lê o Dom Casmurro de capa a capa Parando, verificando o vocabulário Segue a lista que eu tenho aqui no canal Eu leio o Dom Casmurro inteiro E depois de tudo isso Você, tendo feito algumas anotações rápidas no seu livro Para não te distrair demais Você começa o livro desde a primeira página E a coisa vai fluindo melhor, né? Então, essa seria uma outra estratégia Mas é claro, a estratégia da crônica é muito boa Porque a gente, bom, se prepara para todos os romances do Machado E todos os contos, né? Terceiro motivo Para nós lermos as crônicas do Machado E talvez o mais importante Repare Há por aí Uma teoria Em que não há comunicação Uma teoria absurda Que não há comunicação Que você não está entendendo o que eu estou falando Bom, a primeira coisa que a gente perguntaria Para a pessoa que tem essa teoria É Como que você quer que eu entenda esse teu argumento Se não há comunicação? Bom Isso para mim Se você precisar A gente grava um vídeo sobre isso Mas está mais provado que é uma teoria absurda Que nós estamos presos Nos nossos próprios mundos de significado Que eu nunca vou entender Machado Porque nunca vou estar na mente do Machado Etc, 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 etc O interessante não é isso Não quero convencer ninguém Que essa teoria está errada Porque está errada E pronto Não precisa de muito argumento para aprovar isso O interessante é Por que as pessoas acabam Usando Isso como uma explicação Por que? Porque a pessoa pega, por exemplo Machado de Assis E o Machado de Assis está fazendo referências históricas Referências sociais Referências A própria língua daquele momento E Por exemplo O que o Machado entendia como propaganda A gente não entende como propaganda O Machado não tinha em mente um comercial de TV O Machado não tinha em mente O anúncio ali do YouTube O Machado não tinha em mente nada disso Quando ele entendia como propaganda E aí a pessoa pensa Ora Se eu não consigo nem entender uma palavra simples Como propaganda Como o Machado entendeu Como que eu vou entender toda a rede de significado E complexidade que o Machado quer passar Logo Eu não vou conseguir entender Machado de Assis Logo O Machado de Assis que eu entendo É o meu Machado de Assis Que está aqui na minha mente Quando na verdade A resposta é a seguinte É claro 100% a gente não vai entender o Machado de Assis Afinal de contas Nós não somos ele Perceba Eu estou usando o mesmo argumento Só que eu estou dizendo Que é aqui Uma questão de Nível Se a gente nunca vai ser o Machado de Assis Pelo menos a gente pode chegar mais perto 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 Assim como um autor O autor teve uma experiência Viu uma Uma Bom Paisagem É Sei lá Um diretor né Viu uma paisagem E ele pode pensar Olha Com todas As nuances de significado Talvez eu nunca consiga Expressar o meu sentimento Expressar a minha visão Dessa paisagem Mas eu posso aprender técnicas Eu posso refinar A minha A minha arte De forma Que eu consiga expressar mais E mais E mais E mais E mais Ok Então sim É possível Ver o mundo com os olhos do Machado de Assis Só que dá trabalho E dá muito trabalho Né A ponto de E a gente tem que pesquisar Sobre Propaganda Por exemplo Na época do Machado de Assis Né Pra tentar Ter A Aproximar a nossa visão Mais a dele E aí Eu só Eu só mencionei Vocabulário Né A gente tem por exemplo O que que o Machado quer dizer Quando ele fala da cidade Né É Repare As carroças passando ao todo o tempo Lembrei-se Do imperador Passando na rua As pessoas parando Tem todas essas nuances Que formam como se fosse O O pano de fundo É Da onde o Machado de Assis Está escrevendo Ele escreveu a partir dali Né É Então Não sei se eu me perdi Em algum raciocínio Mas o mais importante é Ao você explorar as crônicas Do Machado de Assis Vocês vão ver Pela primeira crônica Que a gente vai ler Que é a crônica De 12 de outubro de 61 Se eu não estou enganado É 12 de outubro de 61 É A gente está falando De uma ópera Que vem uma cidade A gente está falando De uma corrida de barcos De um peixe Que eles acharam Um peixe enorme Que eles acharam No dique Esse tipo de coisa Novamente Nós não estamos Naquela sociedade Mas nós podemos Ir Entrando Né Dando voltas E entrando Através dessas informações Desse modo Nós estaremos Muito mais perto De ver o mundo Com o Machado de Assis Viu Claro que completamente Não vamos conseguir Mas Muito 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 mais perto Do que uma pessoa Que abre O Dom Casmurro E entende Sei lá Entende o vendedor De cocada ali Como o cara Com o carrinho De picolé Sei lá Não sei se a A comparação é boa Né Mas Ou por exemplo Um cara que abre O Dom Casmurro E olha as pessoas Parando Para cumprimentar O imperador E interpreta Aquilo como Uma cena cômica Né Esse exemplo É bom Esse exemplo É bom Né Ah Eles estão lá O imperador passa Todo mundo desce do carro Para cumprimentar O imperador E aí o cara Lendo o Machado de Assis Fala Machado de Assis Que isso é engraçado Olha as pessoas Parando para cumprimentar O imperador Que coisa mais engraçada Não Não Se a gente Entendeu o sentimento Patriótico E o sentimento De respeito Que o povo Em geral Tinha pelo imperador A gente vai ver Que não era Esse o ponto Não era o foco Do capítulo dele Mas não era assim Que o Machado de Assis Entendia o imperador Assim como não é Do modo como a gente Entende a igreja católica Que o Machado de Assis Entende a igreja católica Ok Então o que eu estou dizendo É Que isso é um trabalho Muito árduo A gente tem que ver fotos Da cidade Ou pelo menos gravuras Da cidade naquele tempo Tem que estudar a história O vocabulário Isso é uma coisa Que demanda muito Da pessoa E aí por causa disso Que a pessoa simplesmente Larga os bets Como a gente dizia Antigamente Larga os bets Desiste E fala Não, não existe comunicação Então o nosso esforço aqui É esse Então esse é o terceiro motivo E o mais importante Que engloba Eu acho Os outros motivos E o quarto motivo É A gente vai conseguir Sair um pouco Do nosso contexto Social e histórico E ver o mundo A partir de um outro Contexto social e histórico E aí é claro A partir do momento Que você faz isso Você olha o seu próprio Contexto com outros olhos Você vê que as coisas Não necessariamente Tem que acontecer Como elas acontecem Na tua vida Agora Então vamos lá Eu não preparei Eu não preparo Tópicos Assim pra falar Talvez nessa revisão Eu fale Pontos que eu Nem tinha mencionado Mas nosso vocabulário Aumenta E é muito importante Pra todos os autores Que a gente vai ler Machado Aloysio Azevedo José de Alencar Talvez É importante Ter esse vocabulário A gente fica acostumado Com a sintaxe Do Machado de Assis Que desde o começo A sintaxe dele É uma sintaxe Muito rica Então a gente fica A gente Fica bem treinado Nisso E não precisa ficar Parando tanto Nas frases dele Nós conhecemos Um outro mundo Que é o Rio de Janeiro Ali na metade Pro final do século Dezenove Até o comecinho Do século vinte Se a gente conseguir Ler bastante crônicas Estudamos A história Que é importante Pra que nós Possamos entender Qual que é a obra literária Então vamos dar Uma pinceladinha No que que estava Acontecendo no mundo Quando for importante Pra crônica Quem que era Rainha da Inglaterra Naquele tempo O que que estava Acontecendo na França Qual que era A relação diplomática Então esse conhecimento De história Vai nos dar Um embasamento melhor E Desfrutamos Da escrita Do Machado Num outro gênero Que é o gênero Da crônica Que é o gênero Que é o gênero Que é o gênero